Rapaziada, chegou o grande dia da gente colocar um LED super mega forte no meu polo. Esse daqui é um LED 1200K, rapaziada. Então esse LED aqui tem uma cor diferenciada, ele é um azul, bem azulzão. E hoje a gente vai fazer essa instalação, acompanhe comigo. Cara, esse LED promete ser 1200K. Será que clareia? Esse daqui é um LED super mega forte. A gente vai colocar no meu carro, vocês vão ver como vai ficar esse resultado. Salve, rapaziada, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Estamos começando mais um vídeo pesado na área e dessa vez com mais um vídeo pesado aqui, Fih. Mais uma modificação que a gente está trazendo para o polo. Dessa vez aqui estamos com o LED brabo, rapaziada. Esse LED aqui de 1200K. Tem aqui até um negócio para resfriar, rapaziada. Será que o negócio é forte? Esse LED aqui é muito forte, é 1200K, rapaziada. Para quem conhece de farol, para quem conhece de LED, sabe que 1200K é o brabo dos brabo. Então, a gente vai fazer a instalação e a cor desse LED aqui é diferenciada. É um azulzão bem forte. Vocês vão curtir demais o resultado disso. Então, acompanha esse vídeo que eu vou fazer a instalação com vocês. Então, fortalece. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o máximo. Estamos rumo aí a 30 mil inscritos. A gente vai bater logo, logo. Se Deus quiser, estamos ralando para isso, rapaziada. Então, fortalece. E, rapaziada, cara, esse LED aqui é bem completão. Eu comprei na Shopee, na verdade. Eu paguei na base de R$89,00. Aqui na minha cidade, aqui no Brasil em si, qualquer cidade que você vá, esse LED aqui está custando R$299,00. Para mais, sim, em algumas lojas, rapaziada. Então, eu paguei R$89,00. Então, compensa muito. Para você que quer comprar, deixa meu link disponibilizado aí na descrição. Então, vai lá e adquira o seu aí que vai... Rapaziada, você é louco. O negócio é top demais. E tem vários tons de cor lá. A hora que vocês pegarem, vocês vão ver lá que tem o azul mais forte, 1200K, 8000K, 6000K, 5000K. Então, vocês escolhem. Eu escolhi o 1200K azulzão. Para quem não sabe, o Polo aí, HB4, que é a descrição aí do LEDzinho. Se você comprar o H7, o H7 é na parte de cima. Então, o H7 lá de baixo não vai dar. Se você comprar o H7, é lá de cima. Então, aqui na parte do Polo 2008 aí, é HB4. HB4, que é a entradinha aqui, que é um plug, rapaziada. Eu vou mostrar aqui para vocês. É esse plug aqui, ó. Que ele vai encaixar nessa parte aqui. Então, é HB4. Lembrando vocês, HB4, rapaziada. LEDinho, top, hein? Fala para vocês. Então, vamos fazer a instalação. Vamos ver como que é. E acompanhem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, rapaziada. Depois de um tempo, ranquei, né? Esse daqui é o farol milho do Polo. E a gente vai trazer um LED, né? Vai colocar o LED aqui, né? O LEDzinho é esse aqui, rapaziada. Vou mostrar para vocês. LEDzinho top pra caramba. Esse daqui, ele é 1200K. Ele é uma cor azul. Diferenciadão, rapaziada. Tem um negocinho aqui que resfria ela. Olha que lindo esse aqui. Olha que linda, rapaziada. Muito perfeita. Gostei demais. Muito linda. E aí, a gente vai fazer o quê? Vai tirar essa daqui, né? Que essa daqui está bem gasta. Como vocês podem ver aí o fio, ó. Esse fio está bem gastão, né? E para quem não sabe, essa daqui é uma lâmpada HB4. Que o do Polo é HB4. Que HB4 significa o plug, né? Que é esse plug aqui, rapaziada, ó. E isso é louco, mano. Muito top mesmo. Mais uma vez, rapaziada. Para quem vai perguntar onde eu comprei. Eu comprei na Shopee, né? Paguei em torno de R$89. Aqui, na minha cidade aqui, está valendo aí uns R$299, né? Brincando, rapaziada. Se não for mais, se não for mais. Então, eu paguei aí na questão de R$89. Demorou em torno de quase um mês para vir. Mas veio. E o resultado é muito top. Eu vou colocar tudo para vocês. Vou mostrar para vocês como que é o resultado disso. Então, bora tirar esse daqui, ó. Para quem não sabe como tirar o milha, né? Para quem tirou a lâmpada aí do Polo e tudo mais. E quer tirar o milha. O que você vai fazer? Você vai segurar aqui nessa base aqui, ó. Você segura nessa base e roda. Porque ele tem uma trava de segurança aqui, ó. Ele é travado, rapaziada, ó. Sentido horário. Ó, ele sai. E aí, ele mesmo trava, ó. Você colocou aqui. Pera aí, ó. Tem essa opção que trava aqui, mano. Pera aí, quer ver? Vamos ver se é aqui. Não é aqui. Tem uma posição certinha aqui. Aqui, rapaziada, ó. Essa posição aqui de travamento. Aqui, ó. De destravamento. Quer ver? Aqui é de destravamento. Ó, travamento e destravamento. Vocês viram como que é? Esse daqui era um Xenon, 8000K. Infelizmente, ele queimou, rapaziada. Tá só um lado funcionando. Mas, estamos com o ledzinho top. A gente vai colocar. Vou mostrar o resultado pra vocês. Como que vai ficar isso aqui, mano. Vamos estar tirando do outro lado também. Mas vamos colocar aqui, então. Ó, ledzinho top. Olha isso, mano. Ledzinho forte, rapaziada. Promete ser 1200K. Isso aqui vai surpreender. Eu vou mostrar o resultado pra vocês. Vamos colocar aqui dentro. Vocês vão colocar. Vai achar a posição certinha. Porque ele tem uma posição certa. E vocês vão rodar. Ó, achou a posição. Acho que não é essa posição ainda. Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. E a gente vai vir e vai encaixar aqui dentro. O plug, rapaziada. Vamos pegar aqui, ó. Mostrar pra vocês. Vamos mostrar aqui pra vocês como que é o plug, rapaziada. Esse daqui é o plug, né. E essa aqui é a entrada HB4. Ele vai conectado aqui, nesse plug,inho. E vocês podem ver que encaixa certinho, ó. Vamos pegar aqui e vamos ver se alcança. Puxar ele aqui. Acho que não vai alcançar. Mas é a entrada certinho. Ele encaixa certinho, como se fosse uma tomada aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Encaixado, rapaziada. Agora a gente vai fazer o quê? Vai ligar aqui, né, o plug. E vamos ver se vai estar funcionando. Né. Vamos pegar aqui certinho aqui. Pra fazer a ligação. Vamos estar ligando ali pra ver se tá funcionando. E, rapaziada, bora mostrar o resultado aí pra vocês, né. Tá de noite, anoiteceu. Vou mostrar a força desse LED, rapaziada. Então, se liga, mano. Fica no vídeo. Não sai. Vamos ligar o farolzinho aqui. Ligar a chave. Vou ligar aqui o LEDzinho aqui de cima. Rapaziada, não sai do vídeo. Fica vendo como que ele é forte. Ó, rapaziada. Só pelo lado de dentro você já consegue ver que é forte. Eu vou ligar aqui, ó. Olha lá. Olha isso, rapaziada. Como que é forte isso aqui. Ele é apagado, ó. Pra vocês terem noção. Vamos apagar aqui a luz aqui. Olha isso. Olha como que isso aqui é forte. Vamos mostrar pro lado de fora ali, rapaziada. Então, se liga como que é forte esse LEDzinho. 1200K. Ele é um tom meio azulado. É que a câmera não vai pegar muito, rapaziada. Mas ele é um tom meio azulado, ó. Como vocês podem ver aí. Olha isso. Olha isso, rapaziada. 1200K. Clareia demais, rapaziada. Olha a placa lá na frente. Olha como que tá, ó. Azul. Não dá pra vocês terem noção muito no vídeo. Mas é bem azuladão, rapaziada. Vamos ficando com vocês aí o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Nessa posição de câmera aqui, ó. Dá pra vocês verem mais como que ele é meio azulado. E é isso, rapaziada. Vamos que vamos. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. É nóis. E fui mesmo. Lá de dentro. Mostrei já pra vocês como que fica, né. Olha isso. Clareia muito, rapaziada. Isso daqui é só humilha. Vamos apagar aqui pra vocês verem, ó. Vamos apagar aqui pra vocês verem. E olha ele aceso. Clareia muito. Então, super recomendo, rapaziada. Tamo junto. É nóis. E fui. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma